No meu mundo de One Piece, eu possuo as três espadas do Zoro e o estilo de luta Santuriú. Eu acho que é assim que se fala, né? Mas e se eu falar pra vocês que eu tô com os objetivos um pouquinho maior? É porque os meus objetivos é conseguir todas as espadas mais raras do mundo de One Piece. E restam apenas três espadas pra eu conseguir. É, galera, vai dar um baita trabalho, mas eu quero ter todas as espadas e virar o maior espadachim do mundo. E bom, galera, as espadas que faltam aqui lendárias é essas daqui, que no caso é as espadas de Oden, que no caso é a Amy e a Emma. E também falta uma espada, que é a mais famosa e a mais poderosa de todo o mundo de One Piece. E vai dar um baita trabalho conseguir essas espadas. Porém, galera, não é só essas duas não, tá? Porque ainda no vídeo de hoje tem uma espada secreta. Você só vai descobrir se assistir o vídeo até o final, hein? Bom, antes de tudo, eu quero falar pra vocês que tem duas formas de eu conseguir as espadas do Oden. E a primeira delas é comprando aqui com o vendedor, né? Porque ele... Ah, mano, é sério, piratinha. Você vai tomar sandália. Então, mas esse vendedor aqui, ele vende algumas espadas. Tipo essa Emma, eu acho que só, né? Então das espadas de Oden, ele vende só uma. Porém, tem uma forma ainda melhor de eu conseguir as espadas do Oden. Que no caso é derrotando o próprio Oden. Só que assim, rapaziada, encontrar o Oden não é nada fácil aqui no mundo de One Piece. Porque normalmente ele fica em acampamentos. E aqui perto, eu não tô enxergando nenhum acampamento. Só base da marinha. Então eu vou ter que tá utilizando aqui a minha habilidade de skypea. E andar pelo mundo pra ver se eu encontro uma base de pirata. Que nem essa daqui da frente, ó. Mas essa daqui da frente é bem pequenininha. Então é bem difícil eu encontrar o Oden por aqui. É, como eu falei, galera, aqui não vai tá o Oden. Eu vou ter que encontrar uma base de pirata que seja um pouco maior do que essa. E eu acho que bem ali na frente, eu tô vendo uma base bem grande de pirata, galera. Bem um acampamento mesmo. Então talvez eu consiga encontrar o Oden por ali. Tá, eu tô me aproximando, galera. E pelo que eu tô vendo, tem muitos marinheiros. Mas eu acho que não vou encontrar o Oden, galera. Ah, cara, eu vou ficar muito triste, velho. Pera aí, pera aí, pera aí, galera. Não, 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 não. A minha voz tá até falhando por conta da gripe. Mas olha só quem tá aqui, galera. Nada mais, nada menos do que o Oden. E bom, se eu derrotar ele, além de eu conseguir as espadas dele. Eu quero tá conseguindo esse laço aqui do Oden, que é um dos itens mais importantes do mundo de One Piece. Então eu não vou perder tempo. Vou colocar aqui o meu modo do Goldie Roger. Já me dá uma força 5. Vou pegar aqui o meu Haki do Rei. O meu Haki do Armamento. E vamos embora, Oden. Vou lutar contra você, meu parceiro. Nossa, ele é forte, tá, galera? Então eu tenho que tomar muito cuidado. Até porque ele tem 15 mil de vida, velho. Tá, mas aqui com o Haki do Rei, eu dou muito mais dano nele do que ele me dá dano. Meu Deus, ele já arrancou muita vida minha, galera. Tá, vamos bater nele. Foge. Nossa, foge, foge, foge. 160 de vida ele me deixou. Caraca, tem que tomar cuidado, galera. Tem que tomar cuidado. Tira aqui o meu Haki. Agora vamos comer. Nossa, galera. É, esse é o problema, mano. O Oden aqui é embaçadíssimo, galera. Ele é embaçado do embaçado, mano. Coloca meu modo aqui de novo. Vamos. Ele tá aqui. Bate, 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 bate. Beleza, galera. Vai ser um pouco difícil. E ainda mais porque eu não tenho fruta ainda. Eu só sou um espadachim, mas eu acho que dá pra dar. Ele dá pra derrotar ele. Só vai ser muito difícil, cara. Muito difícil mesmo. Vamos, 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 vamos. Nossa, tô arrebentando o meu dedo aqui. Vou até fazer o Baterfly Click, galera. Vou até fazer aqui o Baterfly Click. Caraca, foge. 100 de vida. Tá, meu Haki acabou. Nossa, galera. Come, come, come. Perfeito. Nossa, galera. O Oden é muito forte, mano. O Oden é muito forte, galera. Eu vou ter que tomar um baita cuidado com isso, mano. E eu não tenho nenhum item pra regenerar minha vida. Por isso que eu quero derrotar o Oden, pra ter um item de regeneração. Cara, talvez eu vou fazer alguma coisa meio arriscada, galera. Eu vou tentar me fortalecer antes de lutar contra o Oden. Até porque eu consigo fazer 6 Poit Up acumulado e 8 XP acumulado. Esse 8... Ah, eu usei sem querer o Haki do Rei, galera. Não era pra ter usado isso. Mas esse XP acumulado talvez aumente minha vida. Não aumentou. E o Poit Up só me deu dois níveis, galera. Então não vai ser tão útil, não. Mas beleza. Eu vou tentar comer essa sopinha aqui. E vamos embora, mano. Vamos embora. Na real, eu não tenho nada de vida. Eu vou esperar minha vida regenerar, velho. Eu quero ver se eu tô com a vida mesmo que tá falando ali, galera. Porque tem aquele bug, né? Na minha vida eu não tava sempre errada. Mas eu acho que a minha vida tá boa, sim, galera. Eu acho que só bugou ali. Então demorou. Vamos lá, Oden. Será que ele regenerou a vida, galera? Não regenerou. Toma Haki do Rei. Vamos lá. Vamos lá. É, galera. Eu acho que a minha vida tava bugada. Nossa, eu nem vi que eu derrotei, mano. Eu bati no marinho sem querer, galera. Mano, mas eu quero pegar muito essas suas espadas, Oden. Beleza. Essas espadas aí vai fazer parte da minha coleção, cara. Agora a minha vida começou a cair, galera. Agora a minha vida começou a cair. Foge. Vamos lá. Vamos comer isso daqui pra regenerar. Nossa, esses bichos de noite aqui tá só me atrapalhando também. Beleza, galera. Eu acho que 340 de vida tá ótimo, hein? Pra lutar contra o Oden vai ter que ser assim, galera. É. Tira o porrado e bomba. Bate e corre. Bate e corre. Porque o Oden, ele é muito embaçado, mano. Ele é muito forte, cara. Beleza. Vamos lá. Tentar bater aqui nele. Nossa. 130 de vida. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, galera. Cara, vai acabar até meus alimentos, mano. Acabou meus alimentos, galera. Eu vou ter que fazer mais comida antes de lutar contra o Oden, hein? Beleza, galera. O Oden tá ali, mano. Meu haki já até voltou. Eu acho que vai dar pra dar, hein? Eu acho que vai dar pra dar ali pra gente conseguir derrotar ele. Ele tá aqui na água. Só que lutar na água contra ele não é tão inteligente. Eu vou tentar tirar ele da água, galera. Porque o Oden ele acerta de muito longe, mano. Usa o corte dele da minha espada. Nossa, pegou bem cheio. Nossa, galera. Foge. Foge. 90 de vida. Que isso? Que absurdo, cara. Caraca, que batalhão, galera. Que batalhão, velho. Ele tá bem aqui no acampamento, cara. Eu vou até ver se aqui no acampamento tem algum baú que eu posso tá pegando. Porque vai saber tem comida que é. Tem comida pelo menos, galera. Pelo menos tem comida. Cadê você, parceiro? Será que ele saiu daqui? Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Ele tá ficando com a vida vermelha já. Vai dar pra dar ali. Vai dar pra dar ali. Vai dar pra dar ali pra derrotar esse cara. Ele só é muito poderoso, mas vai dar pra dar ali, galera. Vamos? Meu parceiro, você já tá com a vida vermelha, mano. Vai ter que ser agora, galera. Vai ter que ser agora, mano. E minha vida tá bugada ali no zero, velho. Eu não sei por quê. Minha resistência, mano. Ele tem alguma coisa que faz a minha resistência sair, velho. Eu queria entender o porquê. E aqui eu achei... Ah, achei que era um papel de Luffy, galera. Se fosse um de Luffy... Tá, mas beleza. Eu acho que vai dar pra dar. Depois eu derrotarei na próxima. Rapaziada, a vida dele tá pouca da pouca, mano. Eu acho que vai dar pra derrotar agora, hein. Eu acho que vai dar pra derrotar agora, hein, galera. Só tomar um cuidado com a minha vida. Boa! Dropou as espadas. Dropou as espadas. Vocês viram, né? Vocês viram, né? Ele dropou a espada AMI e também esse laço, galera. Pô, esse laço aqui é um dos melhores itens de toda a One Fruits, galera. Porque se eu uso esse item aqui, ó... Eu fico com regeneração 3. E, cara, acabei de derrotar um Odem. Tem gente querendo me derrotar, mano. Fica ser muito cara de pau pra querer fazer isso comigo, velho. Muito cara de pau, cara. Conseguimos derrotar o Odem. Agora só falta eu comprar a espada Ema. Avistei aqui já o vendedor. Vou comprar aqui a espada Ema, que é a espada mais cara do mod. E agora, galera, eu tenho as duas espadas do Odem, né? Se bem que aqui eu também tenho a Ema, porque o Zoro também usa a espada Ema. Eu já tinha ela. Mas, ó, essa AMI aqui dá 19 de dano e a Ema também. Eu quero ver qual vai ser o dano dessas espadas juntando, galera. Porque essa katana que eu tô aqui do Zoro, a triplo katana, dá 20 de dano. Eu tô bem curioso pra ver se a do Odem vai dar mais dano ou vai dar menos dano, galera. Dá 20 de dano também e tem duas skills. Caraca, ela tem duas skills, ó. Tem essa skill 1. Oh! E se eu apertar o Shift, tem a skill 2. Eu acho que eu tô na skill 2. Deixa eu tá vendo aqui essa skill 2 aqui. Ih, nem pegou, cara. É, eu acho que tá um pouco bugado. Mas eu vou utilizar essas espadas aqui, galera. Olha aqui, é bem mais da hora o jeito que bate. E eu gostei muito mais da skill dessa do que a skill dessa daqui desse corte, né, galera? Vamos ser bem sinceros. Essa skill aqui é muito mais irada e dá muito mais dano. E ao derrotar o Odem também, eu consegui 13 point jumps acumulado. Que utilizando esses 13 point jumps acumulado aqui, eu já consigo chegar no nível 43. Já é um nível até que alto, galera. Mas assim, agora eu quero tá derrotando nada mais, nada menos do que o Dráculi Mihawk. O maior espadachim do mundo. E pra eu me tornar o maior espadachim do mundo, eu tenho que derrotar o maior espadachim do mundo. E assim, galera, pelo que eu tava explorando aqui nesse mundo de One Piece, eu acho que o Mihawk tá aqui por perto. Vocês vão entender o porquê eu acho que ele tá aqui por perto. Mas se eu não me engano, em algum desses mares aqui, eu tinha visto o barco do Mihawk, galera. Eu só não sei aonde, mas eu lembro que por aqui eu vi o barco dele. E se o barco dele tá por aqui, com certeza ele vai tá também. Olha ali, ó. O barco dele tá aqui, galera. Mano, tá abandonadaço o barco dele aqui, cara. Pô, então quer dizer que ele pode tá por aqui, galera. Eu quero andar nesse barco, galera. Eu quero andar nesse barco aqui, ó. Eu quero andar nesse barco aqui. Porque, pô, que barco irado, galera. Ó, ó, caraca, moleque. Ô, rapidão esse barco, mano. Tá, vou parar de perder tempo e eu vou atrás do Mihawk, galera. E, galera, olha só quem tá aqui na frente, galera. Encontrei o Mihawk. E eu acho que ali é um papel de Luffy. A Luffy não é Zoro. Pô, ironia do destino, né? Eu vou encontrar um Zoro perto do Mihawk. E o barco dele tá comigo? Poxa, por que o barco dele tá comigo? O barco dele tá ali? Eu não entendi nada, mas ok, galera. Beleza, minha tropa. Não vamos perder tempo. Já vou colocar aqui meu haki e venha. Toma. Já tomo aqui. Eu vou bater com essa, essa skill. E vamos, galera. O Mihawk, ele vai ser mais forte do que eu odeio. Isso eu tenho certeza. Faz a comida aí. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, galera. Muito, muito, muito cuidado, mano. Mas ele tá... Ele caiu aqui no haki do rei. Caraca, ele caiu por muito tempo, velho. Vamos, vamos, vamos. Ah, não. Mentira que vai ser mais fácil derrotar o Mihawk do que eu odeio. É porque ele ainda não tirou a espada, né? Tem essa, né, galera? Ele ainda não tirou a espada. Toma aqui. Toma. Boa. Caraca, malandro. Tô começando a tomar dano. Tirou a espada. Tirou a espada. Tá, galera. Nossa, olha o dano dele. Caraca, olha o dano. Tá, galera. Sai um pouco aqui pra regenerar. Eu só vou comer aquela carne de cozinheiro quando voltar a minha skill, mano. Caraca, moleque. Não, o Mihawk é absurdo, galera. O Mihawk é absurdo. Vamos. Eu vou ter que regenerar, velho. É só eu pegar e colocar o laço, né, Giovanni? Meu Deus do céu. Aqui eu regenero. Então beleza, moleque. Então beleza, moleque. Vamos lá. Olha lá, olha lá eu regenerando, galera. Mano, que coisa apelona é ter esse laço, velho. Toma. Que coisa apelona é ter esse laço, galera. Beleza. Nossa, com esse laço aqui eu já tenho a garantia que eu consigo talvez derrotar o Mihawk, mano. Eu tô ficando cada vez mais forte. Jogou o chapéu. Eu quero pegar o chapéu. Peguei o chapéu. Mano, eu quero ver o que esse chapéu do Mihawk dá. Calma, calma, calma. O que esse chapéu dá? Regeneração 2. Ah, não. Não compensa. Não compensa, não. Usa esse daqui que dá regeneração 3. Perfeito. Caraca, galera. Vamos. Nossa, tem muito bicho vindo me atacar. Usa isso. Vambora. Vambora. Vai dar padalho, galera. Nossa, mentira que derrotar o Mihawk vai ser mais fácil do que derrotar o Oden, mano. Ah, é tudo graças ao laço de Oden, galera. Nossa, o laço de Oden é muito apelão, mano. Muito apelão. Vamos, Mihawk. Eu quero a sua espadinha, mano. Ah, ele vai ser derrotado. Tá girando. Porque ele é casca grossa demais, galera. Ele quase acabou com a minha vida aqui agora, mano. Beleza, tô regenerando. Caraca, eu fiquei mais rápido também, mano. Eu acho que eu evoluí e acabei ficando mais rápido. Mano, e meu haki não volta, galera. Fazer aqui mais uma comidinha dessa. Beleza, agora eu vou pros 300 de vida muito rápido, galera. Tá, tô com 300 de vida da padalho, mano. 300 de vida aqui da padalho. Usa aqui o haki do rei. Tome essa skill. Tá tomando muito dano. Nossa, a vida dele já tá vermelha. Da vermelha, derrotei, galera. Derrotei. Além de eu ter pego dois chapéus do Mihawk, eu peguei a espada mais forte até então. Aí, ouro, moleque. Mano, olha essa espada aqui. Eu quero ver a skill dela, ó. Toma. Olha a skill da Yoro, galera. Será que ela tem duas skills? Não, ela tem uma skill só, mano. Mas ela dá 22 de dano. Ou seja, já é a minha espada mais forte de todas. E eu ainda ganhei esse barco aqui pra mim, mano. Olha que bobo. Perdeu a espada, perdeu o chapéu e ainda perdeu o barco, galera. Quem disse que não valeria a pena lutar contra o Mihawk? Quem disse? Bom, agora eu já tenho aqui a tripo katana do Zoro. Tenho a espada dupla do Odem. Também tenho a espada do Rayling. E também tenho agora a espada mais forte de todas. Aí, ouro. Mas ainda tem uma espada secreta que eu preciso conseguir. E o dono dessa espada é nada mais, nada menos do que o Shanks, galera. Sim, eu vou ter que lutar contra o Shanks. Mas eu não vou fazer isso agora, sabe por quê? Porque teremos o nosso cantinho dos inscritos. E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos é o Arlan Juninho. Que fez esse desenho sensacional do Goldie Roger lutando contra o Barba Branca. Teremos também o desenho do Theo, o meu priminho. Que fez o Crazy Mibeset segurando a sua espada. E também teremos o Meliodas do Rian, que fez um desenho de Nanatsu e queria mostrar. Muito obrigado a todos vocês que me mandaram o desenho. Que Deus abençoe a vida de cada um. Teremos também o Gamerplay Lei, Gildo Martins e o Vudo, que são membros aqui do canal. E eu sei que nesse exato momento vocês devem estar se perguntando... Crazy, como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? Essa resposta é bem simples. Até porque tem duas formas de vocês aparecerem no cantinho dos inscritos do canal. A primeira delas é me seguindo no Instagram, que tá aparecendo aí na tela nesse exato momento e mandar qualquer tipo de desenho. Pode ser desenho feito à mão, pixel art, photoshop, paint, tudo. O importante é você ir seguindo no Instagram e mandar um desenho. E a segunda forma também é fácil. Sendo membro aqui do canal, além de você receber vários outros benefícios, como o grupo exclusivo do Discord, conteúdos exclusivos... Vocês aparecem em todos os cantinhos dos inscritos com a plaquinha colorida. Bom, antes de voltar com o vídeo, vamos passar a palavra do dia. João 14, 27 É galera, se você tá em paz com Jesus, você vai estar em paz com o mundo também. Então é muito bom você ter paz de espírito. E podemos voltar com o vídeo. Galera, com essa minha força atual, eu não consigo enfrentar o Shanks. Então eu vou ter que usar uma estratégia. Que no caso vai ser comprar bastante cartazes de procurado e ter a sorte de ser usuário de haki nesses cartazes de procurado. Tipo um Luffy e tal. Depende do Zoro e ele dropa haki, hein? Acho que esse Zoro não dropa, hein galera? Ih, não é invisível, mano. Que loucura, hein? Ó, Luffy dropa, hein galera? Luffy dropa haki. O Sandy de Holy Cake dropa haki. E dois Lups, galera. Perfeito. Ai galera, mas eu acho que mesmo assim eu não vou conseguir fazer eu despertar haki do rei em avançado, hein? Eu queria enfrentar o Shanks com o avançado. Pra isso ia precisar de pilhagem. Cara, mas talvez eu possa conseguir pilhagem, mano. Sendo bem sincero, talvez depois eu conseguir pilhagem. Eu só vou ter que pegar todas as minhas esmeraldas, espero que eu tenha muitas. Pra isso eu só vou ter que pegar todas as minhas esmeraldas. Eu não sei se é o suficiente, galera. Mas eu vou ter que ter muita sorte agora, cara. Muita sorte mesmo, mano. E antes vai vir aquele carinha que queria me derrotar, né mano? Esse cara aqui não cansa, galera. Ele só serve pra aumentar meu balde, mano. Meu balde já vai chegar a 200 mil só de ficar derrotando esse cara. Mas beleza, vamos vir aqui, ó. Eu tenho que comprar aqui pro trocar de família. É meio carinho, né galera? Mas beleza, eu vou conseguir trocar de família duas vezes, cara. E agora eu vou ter que ter a sorte de minha família Dráculi. Neptune não, Neptune não. Dráculi! Meu Dráculi! Meu Dráculi! Nossa, que sorte! Caraca, eu até tive delay quando eu li, galera. Eu até tive delay quando eu li, mano. E eu ganhei um olho épico. Ganhei um olho do Garp, galera. Mano, todas as espadas que eu pegar agora, galera, na mão, vai ter pilhagem 3. Nossa, família! Arrebentei a boca do balão. Arrebentei a boca do balão. Agora que eu consegui pilhagem nas minhas espadas, só me resta derrotar usuários de Haki. Pra desse jeito eu conseguir evoluir o meu Haki do Rei. Rapaziada, depois de ter farmado muito, eu acho que vai dar bom. Vamos ver aqui. Eu consigo fazer mais um. Fiz mais dois. Três. E vai dar delay, galera. Dally. Haki do Rei imbuído feito. Só que eu só consigo usar ele no nível 50, galera. E eu estou no nível 43. Talvez, utilizando esses meus Point Up, eu posso chegar próximo do nível 50, galera. Não vou garantir. Eu cheguei próximo, mas agora eu tenho pilhagem, galera. Agora eu tenho pilhagem pra farmar isso daqui, velho. Vocês vão ver como eu vou conseguir bem rápido, galera. Isso aqui eu vou conseguir muito rápido. Porque batendo com pilhagem aqui, ó. Já peguei um pack, galera. Praticamente, já peguei um pack derrotando poucos marinheiros. Eu vou pegar esses três packs de Point Up muito rápido. Só derrotando os que estão aqui embaixo, eu já vou pegar mais um pack. Olha isso. Perfeito, galera. Consegui três packs aqui de Point Up. Vou transformar tudo em acumulado, que vai dar mais 21. E eu acho que agora vai dar, galera. Ai, vai ficar faltando pouco, né? Ah, mas é tranquilo, galera. Vocês viram que é tranquilo. Tá, galera. Agora eu vou conseguir chegar no nível 50. E eu virei Yokou! O louco, mano! Além de eu ter virado Yokou, eu ganhei aqui um modo da minha raça. Dá só força 2, galera. Nem vale a pena. Vale a pena eu continuar usando esse modo do Roger. Utilizo isso daqui, ó. E agora, galera, chegou a hora de enfrentar o Sharks. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu vou até estar utilizando aqui todo o meu XP, galera. Só pra ver se minha vida aumenta. Mas eu acho que eu cheguei no máximo de vida. Já vou preparar também esses meus alimentos que eu consigo fazer diferenciado. E eu também vou evoluir o meu haki do armamento, galera. Evoluir o meu haki do armamento. Já era, moleque. Perfeito, mano. Venha, Shanks. Eu quero a sua espada, cara. Uso o haki do armamento. Ó como ele fica com a minha espada. Ainda mais se eu usar esse haki aqui imbuído, galera. Toma! O dano da minha espada aqui fica 25, moleque. Nossa! Vai dar pra dar ali, talvez, hein, mano? Só que o Shanks tem 20 mil de vida. Ele já tá usando aqui uma skill toda cabulosa, galera. Mas é ele que eu quero derrotar, mano. Eu quero pegar essa espada do Shanks. Eu acho que vai ser a espada mais forte do mod. É essa espada do Shanks aqui, galera. E se eu ficar fazendo esse combo aqui que eu tô fazendo com o W-Tap... Olha isso! Vai dar pra dar ali, mano. Vai dar pra dar ali. Toma aqui esse corte. Beleza! Ele tá usando o haki. Eu tenho que tomar cuidado pra ele começar a usar o haki do rei dele. Nossa, galera. Ó a força do meu tapa, mano. Olha isso. Vamos! Eu tenho que tomar muito cuidado, galera. Ele tá me dando dano e eu tô regenerando pouco, velho. Vamos! Nossa, velho. Beleza. Cara, se bem que eu tô achando até agora um bem tranquilo lutar contra o Shanks, galera. Ele não tá me dando muito trabalho, não, mano. Olha aí. Ele só tá apanhando... Meu Deus, olha a minha vida, galera. Ah, eu retiro o que eu disse. Eu retiro total o que eu disse, galera. Olha a minha vida, mano. Coloca aqui o laço. Perfeito. Nossa, tem que tomar cuidado, galera. Isso daí eu não tinha visto, velho. Beleza, galera. Vamos lá. Toma o haki do rei imbuído, Shanks. Mano, acho que vai dar pra dar ali, galera. Eu acho que dá pra dar ali derrotar o Shanks, mano. O meu medo é não dropar a espada dele e eu ter que derrotar outro, galera. Mas eu acho que vai dar muito pra dar. Ele já tá com a vida vermelha. Mano, eu fiquei muito forte, galera. Nossa, eu tô um absurdo de forte. Olha que eu nem sou usuário de fruta, mano. Com toda certeza eu sou o maior espadachim que esse mundo já viu. Eu vou derrotar aqui o Shanks, o Ruivo, o Yoko mais forte de todos. E eu nem tô tomando dano. Toma aqui esse corte aqui, ó. Ih, não tá cortando? Não tem problema, não. É só derrote... Ah, ele não dropou a espada, galera. Ah, ele não dropou a espada, mano. Eu vou ter que derrotar outro Shanks, galera. Tá usando muito haki, cara. O primeiro Shanks não usou nada de haki. Esse aqui tá usando muito. Dropou, galera. Dropou. Dropou. Vocês viram? Eu peguei uma insígnia de Shanks, que eu nem sei pra que serve, galera. Mas eu não tinha pego na primeira vez. E eu também peguei aqui a Saber, mano. Ela dá 20 de dano. Ela é mais fraca do que... Será que ela é mais fraca? Galera, ela é mais fraca do que a Ioro. Nossa, então quer dizer que a Ioro realmente é a espada mais forte do mundo de One Piece. Bom, mas pelo menos eu posso falar que agora eu tenho todas as espadas de One Piece no Minecraft.